Ele ou ela vai te desbloquear? Peça na pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal dourado, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. A resposta é sim, tá? Se a pessoa vai agir com certa imaturidade, vai te desbloquear sim. É uma pessoa que gosta de você, você traz felicidade para essa pessoa. Porém, essa pessoa é um pouco rebelde, imatura, por aí. Opção 2 é o cristal verde, se essa pessoa vai te desbloquear. A resposta é sim, essa pessoa já pensa em fazer isso, te vigia. Essa pessoa vai agir com rapidez e vai se desbloquear porque tem sentimentos. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.